Três motivos que fizeram eu escolher o Galaxy Book 2360 como meu notebook. O primeiro motivo é a tela AMOLED de 13.3 polegadas, rapaziada. É uma tela lindíssima, com HDR, as cores são vibrantes, bem bonitas de se ver, ótimo para trabalhar em qualquer situação. O segundo motivo é o processamento dele, que ele conta aqui com o i7-112-55U e vem com 16GB de memória RAM, que atende super bem para tudo que eu faço. O terceiro motivo é o mais importante aqui para mim, rapaziada, que é o peso. Esse Ultrabook pesa cerca de 1,1kg e com ele eu não perco as principais entradas. Tem HDMI, tem USB-C, tem muito leve para carregar na mochila. Aqui não é só ponto positivo e tem um vídeo no canal contando sobre todos os pontos sobre ele. E se você quiser ver o preço atualizado, clica aqui nessa aba de ver produtos do YouTube e saiba mais.